Esqueci de fechar o registro aqui de uma torneira, o Tiago vai entreter vocês nesse momento. A gente está falando de frutas. Vai lá. A senhora da obra está sendo convocada, não está disponível não. Vocês estão perdendo a cena do gato apoiado no computador. Ele sai, ele volta. Está demais a cena. Tá. Uma das coisas que eu acho que é importante no processo de fruta que eu já aprendi com meus atendimentos é que o Ayurveda, da forma como a gente vivencia, come muito menos fruta do que a nossa, digamos assim, cultura brasileira. Ok? E muitas vezes já acabou de tirar... Eu fui aprendendo isso como uma questão prática, aprendendo que as pessoas tiravam fruta tudo de uma vez porque faziam uma consulta com o Namastê ou qualquer coisa que seja. E aquilo dali dava uma prendida no intestino. Tem uma galera, gente, que toma café da manhã de mamão e etc. E essas coisas ajudam a pessoa a ir no banheiro. Seja por um aspecto fisiológico, seja por um aspecto psicológico, seja pelos dois lados. Ok? Então, a nossa cultura brasileira tem muita fruta, muito barato. E a gente tem o costume de comer bastante fruta, que é maior do que uma média, digamos assim, normal, mundo afora. Então, o Ayurveda indiano, ele pega fruta e você come uma fruta, assim, no dia. E, tipo, se comer uma fruta no dia, ninguém vai te encher o saco porque você não comeu fruta. A nossa visão ocidental de fruta é do tipo, principalmente a brasileira, você tem que comer três frutas por dia, sei lá, porque senão você vai morrer sem vitamina. Pode parecer um pouco exagerado, mas é para dar o tom. Ok? Então, o que eu costumo fazer é pedir para as pessoas evitarem misturar muitas frutas na comida. Ok? E começar a ter um lugar um pouco mais separado, do tipo, come primeiro a fruta, quando der fome, come o pão. Isso é o mais comum de acontecer. A pessoa come ali o café da manhã e tal, e ela come aquele café da manhã brasileiro, no sentido de que tem o mamão, aí tem o pão, aí tem o queijo, aí tem o suco e tem o iogurte. Certo? Aquele café da manhã de, digamos assim, hotel. Pode botar uns presunto, ovo e etc. aí também, mas, na média, a gente vai ter esse conceito de comer uma fruta de manhã é saudável. Ou vocês acham que isso, do ponto de vista da cultura brasileira, é fora do lugar? Não. Então, o que a gente precisa fazer é trazer esse café da manhã para dois estágios. A pessoa come às sete da manhã a fruta ou o pão, é o que ela preferir, e lá por volta de umas oito, nove, dez, ela come a fruta ou o pão, o que ela não comeu antes. Ok? De forma que você fala para ela assim, você vai continuar comendo o seu mesmo café da manhã. Ok? Só que você vai comer ele de uma forma em que o teu processo digestivo vai reclamar menos. Então, por exemplo, no meu caso, às vezes eu saio do surf e como uma quantidade bem significativa de banana, mais cinco ou seis. Ok? Isso dá umas sete, oito da manhã. Aí chega às dez da manhã, que é a hora que é o intervalo do achuíne ou qualquer coisa assim, eu chego e como um pouco de castanha, chego e como um pedaço de bolo ou qualquer coisa assim. E isso dá uma sustentada para que eu chegue no almoço uma da tarde, meio-dia, duas da tarde, sem estar com aquela fome infinita. Ok? Isso foi uma adaptação que eu fiz, porque antes eu comia, gente, banana, kefir, aveia, tudo muito misturado, sem quase nenhum tempero, quase todo dia. Eu te conheci tomando leite e comendo essa piota. Então, aí eu fazia, quando eu já comecei o Ayurveda, era assim, tipo, eu tomava um belo de um leite super nutritivo, cheio de erva, cheio de tônico, 700 ml, com seis colheradas ou mais de açúcar, etc. Aí voltava do surf tomando a mamadeira. aí chegava do surf e comia uma bela de umas duas tapioca namastê robusta e uns 20 e poucos anos, certo? Então, assim, ter essa perspectiva de que você pega um negócio que é incompatibilidade alimentar e você come isso em estágios, já faz com que o estrago seja muito menor. Ok? Gratina já voltou do cano. Alguém quer comentar alguma coisa dessa enrolada básica? É, o mamão, Tiago, ele é o menos complicado aí. Até dá, o mamão quase que dá para misturar, né? É, com carne, eu acho que é mamão misturar com peixe, com coisas assim, por conta da papaina quente. É, o café da manhã, né? Agora, com gordura, com queijo, com manteiga, eu não sei se aquela digestão vai ser muito, digamos assim, facilitada. Ok? Então, o que eu falo para as pessoas é pega a tua banana, pega teu mamão, pega a tua maçã, ou qualquer coisa que a gente costuma, as frutas que a gente mais costuma comer são essas três, do ponto de vista do mercado. Ok? E come isso. Se você tiver com pouca fome, você come primeiro a fruta e quando você tiver com mais fome, lá por volta de nove, dez da manhã, você come um negócio mais pesado. Se você acordar com muita fome, você come a coisa mais pesada e quando você tiver com pouco de fome, você come pouca fruta. Ok? Não tem uma regra sempre, ah, tem que ser sete da manhã. Aí, quando for inverno e tal, você pode cozinhar um mamão ou etc. para que você come ele quente. Ok? Muito bem. Gatina? Oi. Gatina agora está com dois gatos perto dela. E não contê-se daqui. Oi. Então, ele falou isso que eu queria falar que era da da ordem da fruta no café da manhã, que é uma das opções. Outra coisa que eu queria dizer sobre fruta, fruta e emagrecimento. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição Imanunastia. Um namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Adiós Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya